Olá, estamos iniciando mais uma entrevista. Hoje vamos conversar com a psicanalista Carla Frohner, que também é doutora em psicologia social. Muito obrigado, Carla, por estar aqui conosco, trazendo mais informações sobre como lidar com esse confinamento que acaba afetando todo mundo. Umas pessoas acabam lidando melhor com isso, outras nem tanto, mas é uma contingência da vida e a gente vai ter que passar por esse momento. Muito obrigado. Ok, Matheus, agradeço o convite do pessoal da TV Câmera, em especial a Camila, e gostaria então de compartilhar com vocês alguns pontos que seriam importantes neste momento para refletirmos. Nós sabemos que o futuro da economia está incerto, o futuro da saúde está incerto, vamos ter leito, não vamos. O próprio abastecimento no mercado está incerto, a gente não sabe se os mercados, as padarias, as fruteiras vão estar abastecidas no próximo mês. Como lidar com essa sensação de incerteza, de imprevisibilidade? Exato. Então, como eu ia falando, todo esse bombardeio de informações, eles aumentam as situações de vulnerabilidade e vulnerabilidade emocional também. Então, gostaria de destacar algumas emoções e, entre elas, o medo. O medo, ele está prevalecendo. Então, todas as pessoas que compartilham, que podem falar sobre as suas angústias. E eu costumo dizer que não existem emoções consideradas positivas ou negativas, mas o mau uso, a mau utilização da emoção, sim, pode ter um peso negativo. Porque se considerarmos que o medo é uma emoção de sobrevivência, ele serve também para manter a espécie. Ou seja, diante de ameaças reais, e aí nós não temos uma fantasia, porque o medo também pode ser uma crença equivocada em relação ao futuro. Ela é uma ameaça real que está chegando, e na nossa região, principalmente, tem muitos casos suspeitos, mas que não podem ser confirmados pela ausência de testes. E, pelo que eu estou entendendo, a área médica, a própria administração pública de Santa Maria, está tentando ao máximo conter a população para tomar as medidas preventivas. Ou seja, quanto menor for o número de pessoas que passem por essa experiência de adquirir o vírus, melhor em função do seu altíssimo nível de contágio. Então, se nós fizermos uma leitura que nós estamos tentando, mesmo correndo riscos de perdas materiais, mesmo correndo risco de perdas ligadas a uma série de outras situações, e que eu diria da liberdade, que é o que mexe muito com as pessoas, se sentirem, como a própria palavra você mencionava, em isolamento, em confinamento. Então, isso também já mobiliza questões sérias. Mas, pensando na preservação, e como que eu vou preservar a vida, tanto a própria quanto das pessoas que me certam, né? Então, essa preservação, assim, ela vai passar por algumas restrições. E aí, cabe nós levarmos em conta que vamos ter perdas, mas o quanto vamos poder ir administrando o nível dessas perdas em detrimento de um ganho. Porque eu não posso pôr só a perda na balança. Eu tenho que pôr na balança o que eu estou ganhando enquanto preservação, enquanto conscientização, enquanto poder, principalmente, contribuir com medidas assertivas. Carla, nós temos visto, tu falava aí dessa questão do medo, né? Que é uma questão, assim, da sobrevivência, né? O ser humano tem medo, e isso faz parte do seu intuito, né? O seu instinto de sobrevivência. A gente tem visto algumas situações, assim, por exemplo, pessoas indo no mercado, não, pelo Brasil afora, né? Através da mídia, a gente tem visto essas imagens, e aqui em Santa Maria também isso, de certa forma, acontece. Pessoas indo ao mercado e comprando de forma abusiva, sem pensar no próximo, levando rolos, pacotes e pacotes, por exemplo, de papel higiênico, entre outros produtos. A gente tem visto também que a Prefeitura recentemente fez uma operação, juntamente com o Procon, para fiscalizar preços abusivos nos mercados, né? O quanto é importante, o quão é importante, nesse momento, reforçar e fortalecer esse espírito de solidariedade, fazendo esse balanço que tu mencionou, tornando um pouco equânime essa conta. Eu perco por um lado, mas eu estou ganhando por outro, né? E a solidariedade, eu acho que é importante. Quanto a solidariedade é importante nesse momento, Carla? Exato. Eu já vou chegar lá, mas antes eu queria fazer um parênteses aqui, em relação à etimiologia da palavra emoção. Então, emoção é fora, né? E mover, é um movimento. Então, como tem muita emoção, e, digamos, nesse momento, talvez essa atitude que tenha mobilizado a sociedade, as pessoas indo, é como uma tentativa de agir contra a impotência. Se eu tenho que ficar em casa, se eu tenho que passar por um período de isolamento, o que eu posso fazer agora? Então, aí vem o consumo como algo que já era uma patologia social, e que nós podemos, inclusive, isolar o consumo da pandemia do coronavírus, porque as pessoas acabam fazendo muita descarga emocional nessa atitude. Então, isso eu deixaria à parte, mas sim o lidar com o medo como uma forma emocional, medo que falte. Então, as pessoas vão lá e agem de uma forma compulsiva, tentando se prevenir. Lembrando que o medo é uma crença equivocada em relação ao futuro, também, e que o medo faz com que as pessoas tanto se paralisem, quanto entrem no movimento de fuga, fugir da situação. E aí nós temos dois pontos que eu também gostaria de ressaltar, que um deles é da psiquiatra, psicanalista Elisabeth Kubler-Ross, que pontuou as etapas do sofrimento. Então, se nós temos perdas, se nós temos lutos aí, não deixa de ser um sofrimento social. E sendo um sofrimento, a gente tem que considerar que existe a negação como uma etapa, existe a raiva, a barganha, e a barganha é muito interessante, que dá para a gente ver até nisso que circula nos postezinhos. Esses dias eu via um que dizia assim, me traz 2019 de volta. Então, é um exemplo que isso é uma etapa do sofrimento referente à própria barganha. A depressão, que aí entraria como um cuidado das pessoas não se deprimirem, e, por último, a aceitação. Então, nós podemos passar por todas essas etapas, independente do prazo, independente do tempo. E também tem um outro autor, que é o Juan Ritzig, que fala do alfabeto emocional, e aí ele classifica algumas condutas. Existem condutas na nossa vida que geram serotonina, e ele classifica essas condutas ligadas a palavras que iniciam com S. Há exemplo disso. Serenidade, o silêncio, a sabedoria, o sabor, o sexo, o sono, o sorriso. Todas essas atitudes de conduta S, elas vão levar a atitudes altruístas, que aí entra onde tu estarias colocando. O amor, o ânimo, a afeição, a amizade, formas de cuidado, formas de consideração. Então, o amor à vida, o cuidado de si e do outro, o cuidado social. Mas, infelizmente, muitas vezes as pessoas não veem essas atitudes como um ato de cuidado. E sim, acabam ficando com o que se consideraria a conduta R que está ligada ao cortisol. E o cortisol, ele é extremamente corrosivo para o nosso sistema imunológico, né? Que seria ressentimento, raiva, rancor, resistência, a própria repressão, né? E quanto maior for o índice de cortisol, mais vai existir a tendência de atitudes consideradas, né? De desânimo, de desprezo, de desolação. Então, aqui cabe como lidar com essas emoções. E aí eu me refiro, né? Eu acredito que até as crianças já podem nos dar aulas de como higienizar as mãos, como higienizar os utensílios, como ter esse cuidado. E aqui eu trago para refletir a importância da higiene emocional. Carla, então tu diria que é importante, nesse momento, fortalecer pensamentos e posições positivas que levem ao amor e deixar de lado pensamentos negativos que levem à raiva e maus sentimentos. Em resumo, seria isso. Fortalecer o S e não o R. Fortalecer a serotonina. E a serotonina vai ser fortalecida na medida em que nós tivermos esta higiene emocional. Então, o que seria a higiene emocional? Poder ler, aproveitar o tempo para ler, para estudar, para também ver coisas boas. Poder entender, como eu dizia uns dias atrás, não o porquê está acontecendo, mas para que está acontecendo. E aí nós temos que considerar, sim, o coletivo, mas precisamos considerar a experiência individual de cada um diante desse coletivo. Então, como cada um vai lidar com a situação? Como tu também falaste, talvez não seja uma experiência da nossa geração. Mas nós tivemos aí, na história da humanidade, outras situações traumáticas, situações fortes, pesadas, principalmente na época da guerra. E eu diria que, por mais que alguns considerem uma guerra bacteriológica, nós temos vantagens, porque a própria humanidade evoluiu e a gente precisa também usar a nossa evolução pessoal como uma forma de altruísmo. E, neste momento, ser altruísta também significa alimentar uma perspectiva saudável em relação ao futuro, porque isto, sim, vai contribuir no sistema imunológico. Eu queria, assim, nesse momento, ter uma coisa que chega muito para a gente, até de pessoas próximas, essa dificuldade que as pessoas estão tendo de encarar essa nova rotina. Ficar em casa, cozinhar, fazer coisas diferentes. Que sugestões, tu, como especialista e conhecedora, tu daria, para quem está nos assistindo agora, sugestões bem práticas, assim, de como fazer para encarar de uma forma melhor essa nova rotina? A gente tem o hábito de estar tudo informatizado, muitas vezes, desde a agenda digital. e pode ser agenda no celular, mas a velha e boa folha, o papel e a caneta também nos ajudam a fazer uma estruturação desse tempo, a poder organizar o que é necessário fazer em casa, administrando as tarefas tanto domésticas quanto profissionais. e aí entra o cuidado com os filhos, entra também a importância de se manter esta rotina ligada a um horário para estudo, para leitura, um horário para trabalhar e nem sempre. E aí eu volto lá naquela questão da liberdade, nós temos tempo e o que fazer com esse tempo? Precisamos organizá-lo. A diferença que agora não é imposto pelo externo, mas sim cada mãe, cada pai precisa poder assumir as rédeas da sua casa e organizar essa rotina. Isso seria um bom exemplo para começar. Carla, uma outra questão que a gente está vendo a muitas pessoas, inclusive, por exemplo, nós da TV Câmara estamos fazendo o trabalho home office com uma medida de segurança e de prevenção e várias pessoas estão fazendo esse trabalho nesse momento de home office para contribuir que essa pandemia não se espalhe, que o contágio dela não cresça. Mas a gente sabe que tem funções essenciais, como por exemplo segurança pública, o pessoal da área da saúde, o pessoal, por exemplo, que trabalha nos supermercados, nas padarias, nas farmácias, entre tantas outras, o pessoal da limpeza urbana, que conselho tu daria para essas pessoas que não estão podendo ficar em casa nesse momento, estão tendo que enfrentar de uma forma mais dura essa realidade de possibilidade de contágio, que sugestões, que exercícios tu daria para essas pessoas que estão nessa linha de frente nesse momento? Mantenham as dicas de poder alimentar pensamentos saudáveis e o fortalecimento. E voltando para o tema do medo, o medo enfraquece muitas vezes, mas sim um enfrentamento da situação com coragem, com determinação, com uma alimentação saudável, que também vão estar contribuindo, e tentar ao máximo, por mais difícil que seja, porque aí entram outras situações do que se vê em relação a alguns quadros, poder ao máximo buscar dentro de si o propósito, o propósito da sua área, o propósito da sua profissão. Então, isso ajuda muito o não se abater, o não se entristecer diante de quadros tristes. Eu sei que é até um paradoxo aí, mas sim buscar sempre o melhor da situação, como uma forma de sobre, e aqui entra sobrevivência também ligado a esse cuidado. Carla, tu falava das crianças, e eu sei que tu também estuda bastante essa faixa etária. as crianças num período normal estariam indo para o colégio, fazendo essas atividades, muitas estão estudando, mas também de forma remota, em casa, através de plataformas. Como cuidar, como os pais familiares podem contribuir para cuidar melhor da saúde mental das crianças, que atividades fazer com elas para que elas também passem por esse período de uma forma mais positiva, elas não fiquem entediadas, e assim por diante. E aí eu acho bacana a iniciativa de algumas escolas, incluindo alguns esportes, a gente vê aí no Instagram o Corinthians postando vídeos dos atletas fazendo exercícios em casa, A escola do Inter também manda exercícios para que as crianças possam estar fazendo. E aí nós temos uma outra situação que é a relação de casa e apartamento. Eu acredito que o apartamento reforce um pouquinho mais essa questão da privação do espaço, ainda mais para uma criança que precisa expressar, pular, correr, também extravasar, toda a sua necessidade impulsiva. Então, não necessariamente apenas as atividades escolares, mas também outras atividades que se pode ter acesso através de impressões, de raciocínio lógico, a questão de filmes altruístas, e aí para as crianças eu indico o Paddington 2, é um filme que o ano passado, acho que estava em cartaz. Então, alguns filmes que trazem uma lição de vida, que é natural se identificar com os personagens, assim como os adultos. Um conselho antigo para fortalecer o sistema imunológico é o riso, é assistir algumas comédias, isso não significa negar a realidade. Poder também ter o lúdico dentro de casa, poder ter brincadeiras que promovam essa serotonina, né? Passei por uma experiência domingo passado, o meu filho menor, eu tenho dois meninos, estava um pouco ansioso por tantos dias em casa, isso que tem pátio, mas mesmo assim ele estava um pouco agitado. Então, me ocorreu de fazermos algumas bolachinhas caseiras, com forminha demodelar, usamos corantes que tinha em casa, isso deu uma grande aliviada na tensão, porque canalizou o foco. Vai muito do adulto que está convivendo com essa criança, sentir que ele também precisa cuidar, dando exemplo e sendo ambiente emocional para o seu filho. Carla, nós estamos infelizmente chegando ao final do programa, teríamos vários temas para tratar, com certeza você poderia trazer muito mais informações pelo conhecimento que tem, mas antes eu queria te fazer uma última pergunta, a gente sabe que nesse momento muitas pessoas estão afastadas de seus familiares, dos colegas de trabalho, dos amigos, e isso também é uma coisa que dificulta viver esse momento. fortalecer, como fortalecer essas relações, mesmo não podendo estar de forma presente com essas pessoas, o fortalecimento de grupos de autoajuda é importante para superar melhor esse momento, grupos através da internet, por exemplo, que possam conversar com essas pessoas? Bom, aí entra a questão que estar próximo não significa estar junto presencialmente, né? Então, aqui nós falamos também das distâncias emocionais versus a distância física, né? E muitos têm utilizado as vias sociais, a própria chamada por vídeo, o contato como uma forma de apoio, né? Então, familiares que até estão em outros países que já estão passando há mais tempo por esse isolamento social, também ficam muito felizes de receber ligações, de receber esse apoio, mesmo que virtual, né? Então, são formas, sim, de estar levando o contato através desta nova forma, e que não é tão nova, sim, porque as câmeras, tanto que nós estamos tendo a viabilidade de fazer essa entrevista, né? Através deste recurso, e assim atingir outras pessoas. Então, poder usar a criatividade, porque onde tem criação, não tem doença. Isso é um princípio, né? Muito forte que nós levamos em conta na clínica. Se tem criatividade, nós estamos canalizando a nossa força de forma construtiva. E aqui entra também para as pessoas que em algum momento sintam que podem ter portas fechadas lá na frente, que podem ter prejuízos. Vamos começar a usar mais alternativas, né? Está cada vez mais comprovado a necessidade de sair da zona de conforto, que é um episódio externo, e poder usar recursos internos. Carla, queria mais uma vez te agradecer. Infelizmente, somos limitados pelo tempo, mas muito obrigado por ter essa disponibilidade de ter aceitado o nosso convite e vir colocar o teu conhecimento à disposição da Sociedade de Santa Maria. Com certeza, acredito que essas informações vão contribuir bastante com os santamarienses. Muito obrigado. obrigada também. Está certo. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Hoje conversamos com a Carla Froger, psicanalista e doutora em psicologia social. Ela trouxe várias informações, várias dicas de como lidar melhor nesse período de confinamento e restrição social. Muito obrigado e até o próximo programa. ir mies feminino e em mira em 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 em